Três livros de fácil compreensão pra te ajudar a entender a Bíblia e um livro difícil, mas que vai te ajudar muito a entender a Bíblia. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, pra isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixa o seu like, seu comentário, tudo isso faz com que esse canal cresça mais e faz também com que você tenha mais acesso a conteúdo teológico. Hoje eu vou te dar três dicas de livros que podem te ajudar a entender melhor o texto bíblico, três livros fáceis de ler e um quarto livro, dificinho, bem difícil na verdade, é, talvez, mas que, cara, vai abrir a tua mente pro Novo Testamento. E sem mais delongas, porque esse vídeo vai ser direto e reto, objetivo, eu já vou começar te mostrando o primeiro deles, e que, inclusive, eu faço o prefácio. O primeiro deles é Marcos Botelho, Mosaico Bíblico, uma introdução a hermenêutica e ao modo de pensar dos autores bíblicos. Cara, olha só, tem vários livros de interpretação bíblica por aí, e quando você começa a entender o texto bíblico, você começa a perceber que ele é difícil, e que, às vezes, a gente precisa mergulhar no mundo do quê? Do autor bíblico. A proposta desse livro aqui é precisamente essa, é a proposta de um livro que você lê antes de ler a Bíblia, pra entender a Bíblia um pouco melhor dentro do contexto dela, como ela funciona. Ah, tem todas as informações aqui a respeito do contexto histórico, literário? Não, não tem. Mas tem um feeling, um gostinho de como entrar nesse mundo. Então, geralmente, e eu indico dentro desse tema, o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee, que é um excelente livro, mas essa aqui é uma boa alternativa de um autor brasileiro, que viveu dando aula de hermenêutica, e essa introdução aqui é uma introdução baseada nessa experiência de aula, com as dúvidas que os alunos brasileiros geralmente têm. Então, eu acho Mosaico Bíblico uma bela aquisição pra sua biblioteca. Primeiro livro que eu tenho que ler antes de começar a ler a Bíblia, ou enquanto eu leio a Bíblia, cara, Mosaico Bíblico, do Marcos Botelho, eu acho que é uma bela pedida. O prefácio é meu, então você vai ter um texto meu ali no começo. Se você gosta do que eu digo, talvez você goste também daquilo que eu escrevo. Segundo livro da lista é o seguinte, uma vez que você tem um guia pra interpretar o texto, é também bom ter uma visão de todo. Que grande narrativa o texto bíblico tá contando. Geralmente eu também indico um autor americano sobre isso, na verdade canadense, D.A. Carson, né? O Don Carson é canadense, sabia disso? Você que gosta do Carson, sabia que ele é canadense e não americano? Pois é. Geralmente eu incluo Deus presente do D.A. Carson pra esse fim da compreensão da narrativa bíblica assim como um todo, mas tem um autor brasileiro, Bernardo Scho, que escreve O Enredo da Salvação pela editora Mundo Cristão. Mosaico bíblico pela Thomas Nelson, Mundo Cristão publica O Enredo da Salvação, que vai fazer precisamente isso, vai contar a história da salvação ao longo do texto bíblico. Cara, é uma das coisas que eu acho fundamentais pra gente não apenas compreender o texto, mas também estar preparado. Se um dia você estiver com a Bíblia debaixo do braço e alguém perguntar pra você sobre o que é esse livro, sobre o que é a Bíblia. E O Enredo da Salvação é um livro que vai te ajudar a dar essa resposta. A Bíblia é um livro que conta uma história assim, pá, Enredo da Salvação. Belíssimo livro. Bom livro pra isso. Indicação aí pra quem tá começando. Ah, Vitor, mas eu quero algo um pouco mais pormenorizado. Eu quero uma coisa mais detalhada. Você tem algum outro livro que seja fácil, que vai me ajudar a entender o texto bíblico? Tenho, tenho sim. O Propósito de Deus e a Nossa Vocação, do Timóteo Kerker. Livro da editora Ultimato. Esse aqui vai passar por cada livro da Bíblia e tratar da teologia da missão naquele livro bíblico. E aí tem detalhes maiores do Antigo Testamento também, pra você ler o Antigo Testamento com um propósito missional, o que às vezes é muito difícil na cabeça das pessoas. Então, cara, esse aqui é um belíssimo livro que vai te ajudar a ler a Bíblia melhor. Três livros de fácil leitura, tá, gente? Livros acessíveis que você vai ler com uma certa velocidade, rápido. Claro, varia de leitor pra leitor, tem gente que lê mais rápido, tem gente que lê mais devagar, mas assim, esse livro, qualquer um desses três, são livros que você vai ler numa velocidade consideravelmente alta em comparação com os outros que você costuma ler, porque eles são livros de linguagem pro leigo, cara, pro leigo, tá? E garanto pra você a qualidade, qualidade boa. Agora, um livro mais complicado, mas que vai expandir horizontes pra você na leitura do texto bíblico, especialmente do Novo Testamento, é este aqui. O Senhor Jesus Cristo, do Lery Hurtado. Se nós tivéssemos em língua portuguesa, o livro Jesus Monotheism, do Crispin Fletcher Lewis, seria o livro que eu estaria indicando aqui. Como nós não temos isso em língua portuguesa, eu indico o Senhor Jesus Cristo, do Lery Hurtado, pra ser, quem sabe, o seu primeiro contato com uma obra verdadeiramente acadêmica no que diz respeito a estudos bíblicos, tá? Por que eu tô fazendo essa indicação? Tô fazendo essa indicação porque é uma indicação que realmente expande os seus horizontes no que diz respeito à interpretação do Novo Testamento e porque é uma cristologia. Eu acho que não existe melhor maneira de ser introduzida a literatura técnica dos estudos bíblicos do que uma literatura técnica que vai te ensinar muito a respeito de Jesus. E esse aqui é o caso. Ele aborda muito bem os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele fala também da teologia joanina, que muitas vezes é uma teologia complicada e a cristologia de João, ela é muitas vezes uma cristologia que as pessoas já sabem o que tá dizendo, mas tem muitas surpresas. Aqui também você vai ter capítulos dedicados aos evangelhos apócrifos e o que isso pode dizer a respeito das primeiras comunidades cristãs. Cara, livraço que vai te ajudar a entender o Novo Testamento. Ficam feitas aqui as indicações. Três livros fáceis de ler. Um, nem tanto, mas que depois da leitura desses três livros, eu tenho certeza que a tua leitura da Bíblia, cara, ela muda, vai crescer muito em qualidade, tá bom? Os links pra esses livros estão aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quiser adquiri-los, você pode clicar lá. O preço que você vai ver é o mesmo preço que se você entrasse na Amazon normalmente, só que, como você vai entrar pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão. Se você achar em outro lugar mais barato, compra onde você achar mais barato, mas se você comprar pelo meu link, você ajuda aqui o canal, tá bom? Esse era o meu recado pra hoje e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho